Olá pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos aqui para mais um tempo de oração, um tempo breve nessa noite de oração. Tudo jóia com vocês, como estão passando. Eu tenho a honra de estar aqui mais uma vez, junto de vocês, podendo buscar a presença de Deus. E é isso, queridos, por favor, coloquem nos comentários os pedidos de oração de vocês, pois eu estou aqui para isso, para poder interceder pela vida de cada um de vocês, ok? E, gente, eu quero pedir para que vocês ajudem a compartilhar essa mensagem, compartilhar este vídeo, para que outras pessoas tenham acesso, para que outros irmãos sejam ajudados, como estamos sendo aqui, ok? Muito jóia, muito bom estarmos juntos. Sou muito honrado mesmo pela presença de cada um de vocês aqui. E, gente, eu não sei como vocês estão passando nesses dias. Ontem à noite, quando fazia aqui com vocês a oração da noite, que nível de batalha eu percebi, pessoal? Teve um momento aqui na oração que eu senti uma fraqueza muito grande. Alguns até escreveram no chat, relataram, Pastor, estou sentindo hoje uma resistência espiritual à oração. E aí, gente, quando isso acontece, será que é um sinal para que fiquemos preocupados? O que você acha disso? Será que tem alguma coisa errada? Por que, gente? Pessoal, eu não vejo dessa forma. Eu vejo o seguinte. Quando a resistência é um sinal de que o poder de Deus está em operação e o inimigo está revoltado, o inimigo está se levantando porque ele está sofrendo algum prejuízo. E eu tenho percebido nesses dias, queridos, um nível maior de batalha espiritual. O inimigo não está feliz comigo e nem com você. O inimigo, os demônios, os espíritos malignos, não querem que você tenha uma vida de oração. Entendeu? Por isso que você precisa persistir na presença de Deus e não abrir mão da sua vida de oração. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Aliás, eu já vou até ler o texto bíblico para já orar por você. Eu não quero me alongar muito, não. Mas a Bíblia diz, preste atenção, você pode até abrir aí. Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus falando para Pedro o seguinte, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Gente, olha só. Jesus percebeu que, preste atenção no que eu vou te dizer, Pedro passaria por um nível de batalha espiritual que ele não estava preparado. Pedro não fazia ideia do que poderia acontecer com ele. Pedro estava aqui, gente, num bom momento. Pedro estava radiante, ao lado de Jesus, animado, feliz. Só que, mal sabia ele, gente, que viria contra a vida dele uma artilharia pesada dos demônios. Presta atenção. E é o que pode acontecer conosco. É, queridos, o que acontece conosco, às vezes. Então, Jesus falou. Jesus discerniu. Aconteceu com Jesus aqui o que muitas vezes acontece conosco, com os intercessores. Às vezes, você percebe. Muitas vezes, Deus permite que você sinta. Deus te dá um sonho. Vem aquela sensação que coisas ruins vão acontecer. Às vezes, você sonha com o teu pastor. Enfim, né? Então, Jesus chegou em Pedro e falou. Alertou ele. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Interessante essa palavra. Satanás vos reclamou. Como assim? Deixa eu ver o significado aqui com você. Essa palavra reclamou significa pedir ou suplicar para si mesmo. Pedir que alguém seja liberado do poder de outro. Então, veja bem. Satanás, para tocar na nossa vida, queridos, ele precisa de uma permissão, muitas vezes. Eu sei que isso aqui é polêmico. Às vezes, as permissões que ele tem são as brechas que nós damos. Mas, queridos, nada acontece nas nossas vidas se Deus não permitir. Então, o diabo só pode tocar, afetar alguma área das nossas vidas quando Deus permite. Então, Satanás veio pedir. Então, Satanás veio pedir. Às vezes, ele até pede, porque há algum pecado nas nossas vidas, alguma brecha. Mas, aqui, Jesus falou. Olha, Satanás vos reclamou. Ele pediu. Ele pediu uma liberação, uma autorização para vos peneirar como trigo. Essa palavra, peneirar, né? Sacudir numa peneira. Tentar a fé de alguém até o limite. Olha só. Então, Satanás queria tentar, provar a fé de Pedro até o limite. Aí, Jesus disse. Mas, eu roguei por ti. Eu intercedi por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Então, gente, olha só. É o que acontece conosco. E nós precisamos estar atentos. Gente, infelizmente, fala-se muito pouco disso nos dias atuais. Muitas vezes, nós passamos por momentos agudos de batalha espiritual. É aquela coisa assim, ó. Você está bem hoje, caminhando com Deus, radiante, animado aí na obra de Deus, no exercício do teu ministério, na igreja onde você reside. Mas, de repente, tudo pode mudar. Do dia para a noite, as coisas podem ficar ruins para você. Sabe por quê? Porque existem investidas do demônio contra a tua vida. E você precisa estar preparado. Devidamente preparado. E como é que você se prepara? Através da intercessão. Graças a Deus, Jesus entrou aqui e intercedeu por Pedro. E eu estou aqui hoje para interceder por você. Para que a tua fé não desfaleça. Ok? Então, eu vim aqui orar por você hoje. Peço para que você retribua, orando por mim também. Porque, gente, não é fácil. Eu também passo por momentos difíceis. Muitas vezes, meus amigos, eu passo por pressões. Sou submetido a situações onde a minha fé é provada. Não é só você que passa por apertos, não. Vamos orar, então? Então, enfim, essa luta, sabe, queridos? Essa batalha. Eu, gente, muitas vezes eu sinto até no físico. Quando o ambiente está muito carregado. E eu preciso... Eu não vou te explicar isso. Eu não tenho nem explicação bíblica para poder te dar, tá? Se você quiser descartar o que eu vou dizer, você pode. Mas, às vezes, vem até uma fraqueza, queridos. Eu até preciso comer carne para isso. Carne para me recuperar no físico. Tamanha é a batalha espiritual. Então, eu quero orar por você aqui. Fecha os teus olhos. Pai Santo, ora comigo. Fecha mesmo os teus olhos. Eu quero te cobrir, te guardar agora. Ok? Amém, Senhor. Eu estou aqui nessa noite junto com a minha família da fé. E nós te invocamos aqui nessa noite. Ó Deus, precisamos de ti, Senhor. Mais do que tudo. Mais do que o ar que nós respiramos. Venha a tua presença. Venha a tua presença. Jesus tem misericórdia de nós. Como o Senhor teve misericórdia de Pedro. Quando o Senhor percebeu que Satanás pedia. Satanás queria peneirá-lo como trigo. Ah, Senhor. E ali o Senhor intercedeu por ele. Para que a fé dele não desfalecesse. Jesus, tem misericórdia de nós. Da minha vida nesse momento. Ó Deus, ordene os seus anjos em meu favor. E ordene os seus anjos em favor dessa pessoa tão querida. Que está aqui comigo. Pai, existem batalhas espirituais. Existem ataques espirituais. Ó Deus, contra as nossas vidas. Então agora eu te peço. Tua palavra diz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Me fortaleça agora no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça a minha vida, ó Deus. Cada área da minha vida. As áreas que estão frágeis. Tem misericórdia. Vem com teu sangue e me fortaleça. No nome de Jesus. Guarda a minha vida. Guarda a vida dessa pessoa que está aqui comigo, Pai. Fortaleça a vida dessa pessoa. Com o sangue do Cordeiro. Perdoa os nossos pecados. Revista-nos com toda a sua armadura. Ó Deus, estamos aqui pedindo a sua ajuda. Porque nós reconhecemos, ó Pai, o perigo que estamos vivendo. Nós não ignoramos os ardis do nosso inimigo. Ó Deus, livra-nos do mal, Senhor. O Senhor nos ensinou a orar, sim, pedindo que fôssemos livrados do mal. Livra-nos das setas de desânimo, das decepções, da depressão. Em nome de Jesus. Livra essa pessoa que está comigo. Pai querido, ordene anjos agora. Guarda as nossas casas. Guarda, Senhor, as nossas esposas. Os nossos maridos, filhos. Ó Deus, os nossos bens materiais. Sejamos guardados por ti nesse momento, no nome de Jesus. Guarda, meu Deus. Deus, tem misericórdia de nós. Livra-nos do mal. Livra-nos das setas. Da seta que voa de dia. Da peste que se propaga nas trevas. E da mortandade que assola ao meio-dia. Mil caia ao nosso lado. Dez mil à nossa direita. Não seremos atingidos. Ordene anjos agora, Senhor. Ó Deus, esse nível de batalha que nós nos encontramos. Eu renuncio. Eu não aceito o diabo tocando em nada da minha vida. E nem na vida dessa pessoa que está aqui comigo. No nome de Jesus. Ordena anjos agora em nosso favor. E eu declaro destruído. Todo laço. Todo poder do diabo. Em nome de Jesus. Cancelada, ó Deus. Toda selada dos demônios. Contra as nossas vidas. Agora, no nome de Jesus. Cerca-nos com teu amor. Com tua presença. Coloca-nos, ó Deus, num lugar bem alto. Anjos do Senhor sejam enviados. Anjos de limpeza. Limpa as nossas vidas. Limpa as nossas casas. As nossas emoções. Eu ordeno que a tristeza saia em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a tua bênção. Tua proteção sobre a vida dessa pessoa tão querida que está conectada aqui comigo agora. Sobre a família dela. Tua mão e a tua proteção. Eu declaro sobre você, meu irmão e minha irmã. Que se o inimigo vem por um caminho contra você. Ele tem que fugir por sete caminhos. Em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor, ele é. Ele está. Ele te cerca agora com o poder dele. Com o amor dele. Você está guardado e guardada em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Orem por mim também. Fala em meu nome aí diante do Senhor. Escrevam nos comentários. Mais uma vez, seus pedidos de oração. Seus alvos. Estou aqui para orar por você. Cada pedido que eu leio, eu já oro. Você está recebendo uma oração, entendeu? Não só aqui. Depois que eu vou ler o comentário. Quando eu valido lá, é uma oração que eu fiz. É uma aliança que eu tenho diante de Deus, viu? Eu não posso falhar nisso. Coloca nos comentários os seus pedidos de oração, por favor. Se quiser contribuir com o canal, você pode fazer de duas formas. Deixando a curtida. E na descrição do vídeo tem uma maneira de você fazer uma oferta de honra e gratidão. Deus te abençoe. Amanhã eu vou continuar orando em cima desse texto aqui. Porque eu senti de Deus de fazer isso. Seis da manhã, se você não conseguir participar, seis. Participe depois, mas não perca. Amo você. Deus te abençoe. Uma excelente noite de sono. Até mais.